Oi meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Eita que a tia Dani está com muita saudade de vocês, mas também estou muito feliz que vocês estão mandando as atividades direitinho, estão de parabéns viu? E hoje eu quero mandar um beijinho especial para o Augusto, o Bruno, a Bárbara, o Clóvis, eita ainda tem mais sabia? Também quero mandar um beijinho para o Gabriel e para a Heloísa meus amores, beijinhos para vocês! E se vocês estiverem assistindo comentem aí e deem like no vídeo tá bom? Então vamos começar a nossa aula, hoje nós vamos estudar mais uma história, eu vou ler para vocês mais uma historinha e o título dessa história chama-se As Bruxas E essa história ela também serve para você responder algumas atividades complementares E hoje a atividade a que se refere essa história é a questão 3, gente Nesse texto aqui nós vamos trabalhar um pouquinho de interpretação textual, vamos trabalhar gramática, sabe qual conteúdo? Um conteúdo que vocês já sabem, os adjetivos, que é um conteúdo que eu tenho certeza que vocês já aprenderam, que nós já trabalhamos ele nessas aulas E aí você vai relembrar e vai exercitar um pouquinho do seu conhecimento sobre adjetivos Só lembrando que os adjetivos são palavrinhas que caracterizam os seres Por esse motivo elas são muito importantes porque elas vão dar tanto características psicológicas como também as características físicas Como por exemplo a tia Dani, hoje eu estou com a minha farda do aticeb, que é uma farda vermelha Estou com um chapéu na cabeça, um chapéu colorido As palavras vermelho e colorido são os adjetivos Vermelho é o adjetivo de farda, né? Farda vermelha e colorido é o adjetivo do meu acessório de cabelo Então os adjetivos eles caracterizam os seres Agora vamos para a nossa história Como nesse conteúdo nós estamos trabalhando bastante histórias de terror, não é? Tem todo esse clima de suspense A nossa história das bruxas também vai ter esse clima de terror Então prestem atenção que depois eu dou uma explicação para a atividade referente a esse texto, tá bom? Então vamos lá começar, deixa eu encontrar aqui o meu texto Lembrando que esse texto não tem no livro de vocês Vocês vão ouvir a história, vão prestar atenção e depois vão responder no caderno Só as respostas no caderno, tá bom? Então vamos lá As bruxas Outro dia resolvi escrever uma história de bruxas que fosse horripilante Então saí do meu castelo à meia-noite E fui a uma livraria que fica aberta 24 horas E comprei um livro, olha O primeiro livro comprado chama-se Bronca de Leve e a Bruxa Malvada Então, olha, não é branca de neve não, viu? É bronca de leve mesmo E o outro era um gibi que tinha histórias da maga patológica E outro com histórias da Madame Mingau Olha só o nome dos livros comprados Será que vem coisa boa por aí com esses nomes? Então vamos lá Levei o livro e os gibis para o meu castelo E comecei a lê-los com avidez O espelho mágico disse à Bruxa Malvada Que a bronca de leve era mais branca e mais limpa que a bruxa Eita A Bruxa Malvada ficou com muita inveja da bronca de leve Encantou uma maçã com um veneno para deixar a bronca adormecida Enganou a pobre princesinha que morava com os sete anões E a infeliz, depois de saborear apenas uma mordida na maçã Adormeceu profundamente Os anões pensaram que ela estava morta E fizeram um caixão de defunto de vidro Puseram a bronca dentro do caixão E o levaram para uma clareira na floresta negra Eita, gente, será que o que vai acontecer? Passaram alguns dias Os anões já estavam esgotados de tanto velarem a pobrezinha Já pensavam em voltar para casa Quando apareceu um príncipe de nome encantado Que achou a bronca linda Deu um beijo nela E a princesinha acordou A bronca casou-se com o encantado E foram felizes para sempre Agora vamos saber qual era a história que tinha no gibi, gente No gibi da maga patológica Ela fez um montão de feitiçaria Sabe para quê, gente? Para roubar a moeda número 1 do patinho Porém, todas as vezes ela se deu mal E já no livro no gibi da madame mingau A madame mingau fez das tripas coração Para tentar conquistar o amor do assombra Mais de nada adiantou Porque o bandido continuou solteirão Comecei a ficar preocupado com o futuro das bruxas deste mundo Com tanta bruxa incompetente Dando mau exemplo às criancinhas Ninguém mais vai ter medo delas É, gente, verdade Essas histórias não são muito inspiradoras para as bruxas, não é? E a moral da história é a seguinte Decepcionado com as bruxas Resolvi escrever a história mais assustadora do mundo Tchan, 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 tchan Será que história é essa? Vocês sabiam que são vocês que vão escrever essa história? Pois é Porque lá no nosso livro Na página 64 Nós temos aí algumas atividades E entre elas tem uma atividade para você escrever a história Então, olha lá na questão 3 Nós temos o seguinte No texto As Bruxas O narrador conta que ficou decepcionado com as bruxas das histórias que leu E resolveu escrever a história mais assustadora do mundo Letra A Porque o narrador considera que as bruxas atuais Não assustam mais as crianças Então, ó Hoje em dia nós temos algumas histórias de bruxas Que não são tão assustadoras assim, né? Então, segundo o autor Por que que essas histórias não assustam mais? E letra B Gente, na letra B você tem aí um quadro Então, vamos olhar aqui o quadro que vai aparecer na tela Vejam aí, gente Que nesse quadro nós temos duas colunas De um lado temos o nome bruxa Do outro, bruxa fada E aí a gente tem já um adjetivo aí, ó Na coluna onde tem a palavra bruxa Nós já temos um adjetivo aí Que é o adjetivo malvada E na outra coluna que temos a palavra O substantivo bruxa fada Nós já temos também um adjetivo Só que é o oposto Veja que agora temos bruxa boa, né? Então, a bruxa fada, ela é boa O adjetivo dela é boa E aí você vai completar dessa seguinte maneira Vai colocar na coluna onde tem bruxa Vai colocar alguns adjetivos Relacionados à palavra malvada E no outro, né? Na outra coluna Você vai colocar Preenchendo as características de uma bruxa fada Relacionando ela com coisas boas, tá bom? Então, aí nessa coluna Nessa tabela Você vai preencher cada coluna com adjetivos E agora, finalmente, na letra C Nós temos uma proposta de produção textual Veja só Escreva um texto narrativo Lembrando que esse texto não precisa ser longo, tá bom? É um texto curtinho mesmo Porém, é um texto narrativo Precisa ter início, o meio, o final Precisa ter um narrador também Que pode ser o personagem Narrador-personagem Ou o narrador-observador em terceira pessoa E nele, uma mesma bruxa viverá situações Em que mostrará Ora seu jeito de bruxa fada E ora seu jeito de bruxa má Para isso, procure utilizar alguns adjetivos Que anotou no item anterior Então, veja aí que nesse quadro Nessa tabela de adjetivos Você vai precisar escolher alguns Para colocar no seu texto Capriche na caligrafia Para que o leitor possa entender sua letra Ou seja, a tia Dani precisa entender a letrinha de vocês E também confira a grafia das palavras Que deve estar correta Qualquer coisa Use com o auxílio do dicionário Para procurar a grafia correta das palavras Tá bom? Meus amores Agora a nossa aula termina por aqui Só que fica com vocês A missão de escrever uma boa história Tá ok? Então, beijinhos e até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau